O que você pode jogar com smoke e tem um método que você faz o código vamos lá na tela de direitos autorais segure esquerda e logo após quando apareceu o logotipo da Williams solte os botões e segure direita e b depois vai aparecer a frase não há conhecimento que não seja o poder solte os botões e segure x e y continue segurando os botões até que o logotipo do mk3 apareça e o smoke vai aparecer andando aí o shawkan dirá outstanding lembrando que você pode ver isso essa descrição logo aqui no vídeo pause e leia ou veja na descrição e aí e aí e aí e aí HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Excelent HAHAHAHA agora que você fez todos os códigos que passei agora no vídeo você poderá acessar cada item você vai executar e ativar de acordo com o seu gosto basta vocês é conferir de acordo como estou mostrando aqui no vídeo vocês observarão esse segundo método você pode ativar o smoke e aqui você pode é liberar o motaro e o shao khan porém devemos lembrar que motaro e shao khan só dá pra jogar na opção de versos né com dois jogadores na opção de um jogador infelizmente não dá então basta você observar aqui no vídeo e você vai ver com sucesso beleza round one fight i know that you'll be back